Isaías capítulo 4 Naquele dia sete mulheres agarrarão um homem e dirão Nós pagaremos a nossa própria comida e a nossa roupa, mas deixe-nos dizer que você é o nosso marido para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. A futura felicidade de Jerusalém Naquele dia o ramo novo que o Senhor Deus plantar crescerá forte e bonito e os moradores de Israel que continuarem vivos ficarão alegres e orgulhosos por causa das ricas bênçãos que vão receber. Aqueles de Jerusalém que Deus escolher para continuarem vivos serão chamados de povo santo. O Senhor julgará e castigará Sião. Ele purificará a cidade de toda a impureza e de todos os seus crimes de morte. Então sobre o monte Sião e sobre o povo ali reunido o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor. E quando vierem as chuvas e as tempestades será também um abrigo e uma proteção. Isaías capítulo 5 A plantação de uvas de Deus Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz Moradores de Jerusalém e povo de Judá digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordens às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. As maldades são condenadas. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto. As grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho e 100 quilos de sementes. Produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até tarde da noite e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há música de arpas e de liras, de pandeiros e de flautas e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus o Senhor, nem levam em conta o que Ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades, toda essa gente que vive nas farras e nas orgias. Todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas e ali as ovelhas e os cabritinhos encontrarão pasto. Ai dos que se amarram aos seus pecados com mentiras, eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o santo Deus de Israel realize depressa os seus planos para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Deus castigará o seu povo. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó. Pois vocês desobedeceram as leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso, o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça. Nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões, como leões ferozes que matam um animal e, rosnando, o arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza e nuvens negras escondendo a luz. Isaías, capítulo 6 Isaías é chamado para ser profeta. No ano em que o rei Isaías morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas, eles cobriam o rosto. Com duas, cobriam o corpo. E com as outras duas, voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros, Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse, Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, Aqui estou eu, envia-me a mim. O Senhor Deus me disse, Vá e diga ao povo o seguinte, Vocês podem escutar o quanto quiserem, mas não vão entender nada. Podem olhar bem, mas não enxergarão nada. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada, com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Até quando isso vai durar? Eu perguntei. Ele respondeu, Até que as cidades sejam destruídas e fiquem sem moradores, as casas fiquem completamente vazias, e os campos sejam arrasados. Eu, o Senhor, mandarei o povo para longe deste país, e as cidades ficarão vazias. E mesmo que fique no país uma pessoa em dez, ela também será morta. Os que restarem serão como o toco de um carvalho que foi cortado. O toco representa um novo começo para o povo de Deus.